Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente já está indo trabalhar e é mais um dia de trabalho vai eu e a Evelyn, vou gravar um pouco como vai ser nosso dia Deixa eu tentar abrir aqui vou chamar logo o elevador enquanto a Evelyn está colocando o sapato dela o Unibus passa mais deixa eu ver aqui no relógio passam as sete e oito a gente ainda está na hora ainda está sol assim eu acho que está frio ela está lá embaixo tem cara que está frio vou segurando o elevador aqui enquanto a mulher não vem está demorando deixa eu ver o elevador espero que a visão para vocês não esteja embaçada né? é pleno sábado hoje que a gente via antes que era lotado o centro de Curitiba a gente está mais vazio a gente ainda encontra algumas pessoas ainda aqui o bicho é fechado a gente veio aqui no centro porque a gente está lá vai a Evelyn ali porque a gente está atrás de um cabo para conectar o nosso fone para a gente poder trabalhar mas está muito tranquilo aqui no centro está muito parado as pessoas as pessoas estão muito preocupadas né? a questão é de sair de casa também os lojistas estão fechando tudinho aí quase em todas quase em todas as lojas os lojistas colocaram isso aqui ó esse comunicado gente já estamos indo para casa a gente conseguiu comprar as duas coisas que nós estávamos precisando para a gente trabalhar em casa ainda tem alguns ônibus funcionando mas não está eles estão lotados né? é vazio olha vazio também outro ônibus a gente chegou aqui para comer para lanchar na verdade né? que a gente vê aqui no centro e olha como até os os estabelecimentos estão tudo vazio e esse aqui era um que dava muita gente a gente veio aqui nesse local aí a gente pediu esse sanduíche aberto para nós dois só que vocês vão ver o tamanho muito grande esse aqui ó sanduíche aberto está aqui ó gente o prato chegou vem esses molhinhos ó aqui aí a gente vai dividir e é muito grande muito muito mesmo está aqui ó gente a gente dividiu agora é muito grande mesmo a gente vai provar vai ser gostoso né? está muito quente mas é boa a batata então a gente vai pegar nosso ônibus agora e esperar né? logo no início do vídeo vocês vão ver que eu tinha ido trabalhar isso faz umas 2 semanas que eu gravei antes de tudo isso que está acontecendo né? aqui em Curitiba aí olha como está os terminais que até dia de sábado mesmo parecia lotado agora né? está assim aí isso já logo no início do vídeo já tinha gravado um tempão a gente tinha saído de casa para ir trabalhar e voltamos é agora só que é que eu estou gravando é logo depois com tudo isso que está acontecendo do coronavírus está muito vazio terminal mesmo muito vazio